Oi meu povo, minha pova, tudo bem? Bem-vindos a mais um dos vídeos do canal. Nesse vídeo do canal vai ter um tema maravilhoso. Mas antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de ativar o sininho e dar o like. Aquele like top, 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 top. O tema de hoje já tá escrito aqui embaixo, mas vou falar. Minha maravilhosa. Vou ensinar onde passar corretivo. Porque não é o corretivo normal que só passa nas olheiras. É aquele corretivo que é um tom mais claro que a sua pele. É aquele corretivo que além de ser corretivo, ele traz uma iluminação e tem um rosto lindo, maravilhoso. Então hoje vou estar ensinando isso. E todos os meus vídeos estão no início. Todos os meus vídeos com dicas estão na minha playlist que eu vou deixar aqui no final. pra vocês só clicarem em todas as dicas, tipo como preencher a sobrancelha, afinar o nariz, contorno, cílios postiços, como aumentar e diminuir seus lábios. Muitas e muitas outras dicas estão naquela playlist. Então corram já, se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like que vocês sempre vão estar recebendo notificações dos meus vídeos curtíssimos com dicas. Claro, tem os vídeos mais longos com maquiagens todas elaboradas, mas sempre é bom ter vídeos com dicas. Então, bora começar o vídeo! Vamos pegar o nosso corretivo, um tom mais claro que a nossa pele. Pode ser cremoso ou até mesmo líquido. Vamos passar em nossas olheiras. Lembrando que o corretivo, um tom mais claro que a nossa pele, ele não só serve para cobrir as olheiras, mas também para trazer uma iluminação. Vamos passar no meio do nariz, para trazer o foco no meio, na testa, na parte superior dos lábios e no queixo. Vamos pegar o pincel para dar leves batidinhas, assim fazendo o nosso corretivo ficar na nossa pele e não deixar aquela marca, não é mesmo? Lembrando que o corretivo mais claro na nossa pele só se deve ser passado na testa quando a sua testa não é grande. Se a sua testa for grande, você passar esse corretivo que traz uma iluminação, o foco fica ali, vai aparentar que a sua testa é maior ainda. Então, sempre tome cuidado com isso. Inclusive, teste isso também em relação ao queixo. Se o seu queixo for muito grande ou muito para frente, não passa, hein? No queixo. Porque senão, vai trazer o foco ali no queixo e vai aparentar que o seu queixo é maior ou até que ele é um pouco mais para frente. Então, tome muito cuidado em relação a isso. De leves batidinhas com o pincel, hein? Não deixe nenhuma marca e nem empurre o pincel, senão você vai tirar todo o produto e vai ficar acumulado no pincel. Viram? Aí está o foco. Bom, gente, como vocês viram o vídeo do canal, já fiz, já mostrei para vocês como é para tirar dúvidas. É uma coisa mais simples. Não é aquele trabalho todo, como vocês imaginam. Nem é um bicho de três cabeças, quanto mais de sete. Então, fiquem tranquilos. É fácil. Quem estava com dúvidas, estava me pedindo para fazer esse vídeo. Agora, não precisa ter mais dúvidas. Pode fazer tranquilamente. E, claro, que quando você vai aprendendo, tudo depende da prática. Quanto mais você pratica, mais você se acostuma e mais você aprende. Então, é isso. Eu espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal, ativem o sininho, dêem o like. É lógico. Conventem. Deem sugestões, tanto aqui no canal, tanto como quem tem o meu Insta. Já, né? Aliás, me sigam aqui no Insta, tá, gente? Mande sugestões, tá bom? Também vejam meus mini vídeos lá no Insta, que eu faço com todo amor e carinho para vocês. E tanto pediram, né? Estavam pedindo desde janeiro. Recomecei agora, né? Colocar, então, assistam, curtam e deem mais ideias de coisas, tutoriais que vocês gostariam de aprender e que estivessem aqui no canal. Compartilhe com aquela amiguinha que tá louca para aprender sobre isso, com aquela pessoa que tá desesperada para aprender um passo a passo, que gostaria de estar no canal que ensinasse tudo direitinho, né? E de uma maneira fácil de aprender. Não é mesmo? Então, é isso. Um beijão e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!